Propagação do coronavírus no Imanacuas. Toda a ocorrência é o Timor-Leste. Temos que precisar de evitar a propagação do coronavírus. Nós temos que ter impacto negativo. Nós temos que ter ataques. Nós atacamos, etc. E não tem uma liga de pânico. Nós temos que cuidar da infecção. Nem o Imanacuas, nem o Imanacuas. Portanto, o Imanacuas, Eu tenho que dar uma história para quem está. Eu conheço que você quer cair. Que a sua vida é tão mal. Eu já tenho que curar as uma ohm malage. Porque as pessoas que estavam morrendo pela vida. Eu tenho que atingir. Que as pessoas são retas das imensas. Cário, eu tenho que ser bem morta. A minha vida é um malagem. Eu tenho que ser morta. Eu tenho que ser morta. Não vai ser nenhuma, não vai ser nenhuma. Não vai ser uma família de Timor, ajuda a economia. A Timorã é a Coreia do Sul, e a Rua Racing. A Itacara é uma indivídua, a discriminação para a Timorã é uma indivídua. Não, 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 porque a Coreia se trata mal. E a Austrália, a Timorã é uma indivídua. A Íra é uma indivídua, ela é uma indivídua. A Íra é uma indivídua. A Indonésia é uma indivídua, ela é uma indivídua. Então, o mundo parece ser humano ou infale meu, mas o todo é ruim, e ali é uma indivídua que a Timorã é uma indivídua. Mas a Criarrão terminou a Irã. Mas a mais indivídua que a gente does discrimina a dois. Por exemplo, a garantia não é uma indivídua. Na garantia não é uma indivídua, nem uma indivídua. Ou mais a BNV, Mesmo Timorã ou Mai, Semana Rua é a Quarentena. Tamba-se? Tamba-me-la-tene-se ou mora-se-cala-moras. Tamba Semana Rua e Tamba-se, Siratete. Se eu sei, corberua, que se mande-lhe o ban ou reta-moras e avião. Ou e a cidade de Roma, estrangeiro. Tamba-moras e baibã, Siratete. Demora Semana Rua para sair nessa mora-sona. Então, Semana Rua, Boatila acontece ou sai? Siratete e o Novo Horizonte, e a Tíbar, mas Siratete mora-se. Tu agora moras estrangeiro ainda. Mas bem, não mora-se, mas não mora-se lá. Portanto, se o Itacara é o mundo do Hadoumi, o Itacara é o mundo do Tulum, o Itacara é o China, a Austrália é o apoio, Portugal é o apoio, a Coreia é o apoio. O Itacara é o povo incivilizado. Nós falamos que o Itacara é o estrangeiro discrimina. O Itacara é o apoio. 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 O Itacara é a Bíblia. O Itacara é o nome de Roma. O Itacara é o bispo. O Itacara é o apoio. 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 Agora, depois, quando a gente é do tipo de rato, quando a gente tem o respeito do Sul, a gente tem o estrangeiro. O estrangeiro não é? A gente tem o apoio. A China não é o apoio. A gente tem o apoio. Vida, Bangladesh, Paquistão, Vietnã, Filipina. Isso tem que ter uma solidariedade com o que se retenha no Timorão. Se você for uma e uma, você tem um vizinho ali, por favor, ajuda. Se você for para a carreta, para o motor, busca ajuda. Se você for uma e uma crise, pelo menos o Timorão, e o Timorão, é uma crise que se retenha no Brasil. Quando o Timorão possui uma crise, os discrimina a nossa vida e quando a crise não se retenha, Nós somos o mundo. Nós apoiamos nós. Nós somos o nosso. Nós somos o nosso. Quando nós precisamos de ajuda, estrangeiros, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Quer dizer que você está considerando falta de socialização, que você está sendo morrido, você está considerando fonte de terça. Sim, não há informação lá suficiente. Vai ter na comunidade. Mas tem chefe de aldeia, chefe de suco. Está bom dizer que não é chefe de aldeia, não é chefe de suco. Está bom dizer que tem uma corona de dia, informação, mas o governo. Ministério da Saúde tem um encontro com chefe de aldeia, chefe de suco. Então, a gente tem que colher a sua família, no seu suco. Explica-lhe-lhe-lhe-lhe. Nós falamos que é Tibernavá, chefe de suco rássico, na população. É o bairro Formosa, não é. É Veracruz, não é. Não é. Moras nesse, há uma laranja, não há mais liado. Seja noim, não é. Lá que é quarentena, lá que é o centro de tratamento, o vírus, não é? Todos os moradores. Então, está aqui o Hospital Guido Valadares. O Hospital Guido Valadares é uma moradora de atos batos. Moradores são mais contagiosos, mas a gripe não é? A gripe não acontece, mas a gripe não acontece, não é? A gripe não é contagia. Isso é muito ruim, não é? Temor é barato até mesmo. Não é pior que o coronavírus, não é? Então, está aqui a clínica de tuberculose e a Tíbar. O governo não está hoje. Fátima Mora não é a Tíbar. Além de ser a Tíbar, o serviço é a Tíbar. O centro de formação é moderno. E o centro de acolhimento é o centro de acolhimento. O centro de acolhimento é o centro de acolhimento. E a Tíbar devia ser orgulhoso e contente. Há tudo em mim e fã. O problema é que o chefe de aldeia, o chefe de sucos, não é? O governo tem ralo o esclarecimento de aglutão. A Tíbar. 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 Tíbar. A Tíbar. A CIDADE NO BRASIL